Bonjour tout le monde São 8h31min A gente está saindo para fazer supermercado Agora de manhã Está a menos 1 grau Eu já fui lá fora de short e de bluquinha Aguentei 10 segundos só Mas quando estiver nevando eu vou tentar de novo Essas são as vestimentas para aguentar menos 1 Um bom tênis de frio Que ele é impermeável E evita de você cair também Se tiver formação de gelo na rua Uma boa meia Para esquentar o pé Porque tudo começa pelo pé Se molhar o pé já era Sobe para a cabeça direto e você fica gripada Uma calça grossa Que geralmente vende aqui Elas são mais grossas As calças Tira estou brincando A calça jeans normal porque eu não sinto frio nas pernas É uma blusinha de algodão Um moletom Que é mais quentinho Esse aquece bem E um casaco bom para o outono Dentro ele é o mesmo material do moletom Ele esquenta bastante também O gorrinho E a luvinha que está amassada Na volta a gente conta como foi As sensações Tchau 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 Tchau